Amassu, Amakheya, Amayunya Kulchum Amassu, Amakheya, Amayunya Kulchum Hinaidu Yerizu, Inka Parleininta Bom, primeiramente, eu acho que é para todos nós um grande prazer fazer parte de um grupo de pessoas porque eu tenho dito em todos os lugares que as pessoas são eminentemente as suas ideias então para mim é uma satisfação muito grande dentro da minha vida profissional e acadêmica eu encontrar um lugar onde eu possa trocar ideias de um mundo melhor e tendo isso como uma atividade profissional eu sou professor universitário há 32 anos e sem dúvida nenhuma o Iela é o melhor lugar onde eu já pude desenvolver a minha atividade profissional universitária o Iela ao completar 15 anos que é uma adolescência, uma jovem adolescência ele já se coloca dentro do cenário acadêmico com uma grande esperança de que a gente possa reverter esses 500 anos de dominação que começa a dominação através do pensamento das pessoas e que depois vai se explicitar em toda uma dimensão econômica e material então eu acho que é fundamental e é fundamental também para nós que discutimos a educação física e a corporedade a gente encontrar temas e teses importantíssimas para a gente ampliar a capacidade de pensar o ser movimentar humano a gente tentou exercitar os pressupostos de uma democracia em que a gente ouve as pessoas em que a gente tem a compreensão de que essas pessoas esses cargos que estão colocados em que uma pessoa assume o poder de tudo não é a coisa mais indicada foi um momento muito intenso muito tenso e de muita habilidade para colocar a programação que a gente propôs para esses dois anos mas fundamentalmente cada evento do Iela ele tem uma potência que é muito maior do que qualquer outra atividade acadêmica até pela própria característica do pensamento latino-americano que segundo Paulo Freire não coloca as pessoas assim num patamar por exemplo as pessoas que nós trazemos aqui como deuses para serem ouvidos mas com pessoas com as quais nós podemos dialogar nossos pontos de vista e isso eu acho que é um ponto central dessa grandeza do Iela que é a reflexão crítica essa questão da gente se autodeterminar a partir do nosso ponto de vista em relação ao diálogo que a gente estabelece com os outros setores e eu acho que foi uma questão foi um momento muito importante para mim com essa radicalidade do pensamento do Iela nesse momento ainda muito desconhecido e muito preconcebido da gente colocar isso no debate inclusive nas instâncias profissionais no meu centro, que é o Centro de Educação Física da Universidade Federal de Santa Catarina nós passamos a ter um maior respeito pela forma como a gente se conduz nós que de forma tardia e com todo esse esforço gerencial, administrativo precisamos ainda dar conta de estudar e teorizar com esse nosso esforço nós estamos propiciando que essa nova geração consiga se apropriar desse campo de conhecimento muito mais novo do que nós então eles estão abrindo também possibilidades mais consistentes, mais rigorosas e estão ampliando e radiando esses conhecimentos do Iela e na nossa área eu destaco que os intercâmbios que nós passamos a estabelecer com Cuba, com a Venezuela com a Argentina, com o Uruguai por exemplo, eu destacaria agora que eu estou no processo de fazer a minha tese de doutorado eu estou estudando uma possibilidade que está colocada no currículo de uma universidade uruguaia de a partir do quarto ano estabelecer um estágio que leve os alunos às comunidades empobrecidas uma coisa que não existe ainda dentro do nosso campo de conhecimento a Universidade Federal de Goiânia depois de uma interlocução conosco aqui, os colegas de lá eles fizeram um grande evento internacional articulado com a América Latina e que se desdobrou uma série de novas propostas para o currículo da educação física então eu acho eu vejo com muita muita esperança e muito orgulho esses novos alunos já tomando posições que a gente só foi conhecer muito tempo depois depois de já estar maduros e ela é uma semente que frutifica com muita força e se eu tivesse que dizer o tamanho que essa árvore vai chegar ela vai chegar ao tamanho da Samaúma que é a maior árvore que nós temos na América Latina Música